Oi pessoal, tudo bem? Conforme prometido, hoje então um vídeo resenha sobre a nova linha da L'Occitaneo Brasil, flor de limão. Então eu comprei esse kit que tem o hidratante que é chamado de sorbet desodorante corporal, o creme para as mãos e a fragrância aqui, a fragrância flor de limão, que eu acabei de tomar banho, já passei o hidratante e agora eu vou aproveitar e me perfumar aqui com a flor de limão. Belíssima embalagem, bem com esse charpezinho, uma gracinha, né? Bom, eu vi esse lançamento no Instagram há algumas semanas atrás e logo que eu vi a publicação eu fiquei muito empolgada porque como vocês sabem eu gosto muito de fragrâncias cítricas e frescores no geral e eu já imaginei que seria uma delícia, acabei comprando as cegas pela internet, pela loja, estava em promoção esse kit lá na loja oficial da L'Occitaneo Brasil e eu chego, acho que foi no comecinho dessa semana, né? E durante a semana eu usei. E aí quando a gente fala de limão, pelo menos a minha percepção, é aquela sensação de água na boca. Como eu sou apaixonada por limão, a fruta e todos os derivados de limão, incluindo fragrâncias cítricas que são as minhas preferidas, logo que eu falo de limão eu já começo a salivar e essa foi a minha impressão em relação à fragrância quando eu comecei a imaginar como ela poderia ser. Quando ela chegou em casa, eu segui o seguinte ritual, tomei um banho, usei o sorbet, que tem uma textura muito interessante, até vou tentar mostrar aqui pra vocês, é uma textura aerada, bem aerada, que promove uma rápida absorvação na pele, ela fica muito geladinha, então acho que isso vai ser perfeito pros dias quentes, né? Pra primavera e verão que tá se aproximando, vai ser sensacional porque é uma textura muito agradável, por isso que ele chama de sorbet, né? E depois eu usei a fragrância como eu borrifei agora. E aí, num primeiro momento, eu confesso pra vocês que eu fiquei perguntando cadê o limão, né? Mas cadê o limão? Não tô sentindo, eu acho que a minha expectativa era que eu sentisse mais o cheiro do limão que a gente costuma seguir, sentir com facilidade, que está associado o quê? A fruta, né? Esse daqui é o limão aí do meu pé de limão, vocês sabem que eu tenho um pé de limão aqui no quintal, esse daqui não é o limão tai chi, é o limão vermelho, ainda é um brotinho, né? É o limão vermelho e quando a gente imagina o cheiro do limão, normalmente está associado a polpa, o suco ou a casca, que é muito usado em culinária também. É o cheiro do limão que a gente costuma imaginar. Mas essa fragrância, como a própria marca diz, né? Muito bem claro, aqui na embalagem e também no site, ela é da flor do limão. Eu também tirei aqui do meu quintal pra vocês verem essa florzinha linda, a flor do limão. Então, ela é uma fragrância floral, classificada pelo fabricante como floral cítrico, mas pra mim, ela é basicamente uma fragrância floral e muito delicada. A flor de laranjeira, né? Quando a gente compara a laranja fruta com a flor de laranjeira, que é um néroli, né? Muito usado em muitas fragrâncias, inclusive fragrâncias assim que são referências no mundo da perfumaria. A flor de laranjeira sempre foi muito utilizada. Ela tem um toque cítrico, mas ela é uma fragrância floral, né? E chega lá no fundinho dela, tem um toquezinho do mel e é por isso que quando começa a florescer, né? As laranjeiras começam a florescer, você vê abelhas em volta por todo lado, né? O mesmo ocorre com a flor do limão, né? Ela tem um toque mais seco, você sente aquele leve cítrico, né? Da origem da família, mas ela é uma fragrância com toque seco muito delicado, que num primeiro momento, pra quem não tem um olfato muito afiado, não vai associar a fruta limão. Então, primeira coisa para esclarecer, vocês sabem que eu gosto de falar de forma bem simples, eu não sou especialista, sou uma pessoa assim das emoções perfumadas. Então, a primeira informação que eu queria passar a ela, não é uma fragrância cítrica como a gente costuma conhecer com aquele cheiro evidente de limão, não. É uma fragrância floral muito delicada, eu vou ler a descrição aqui na embalagem, né? Pra vocês verem, né? Flor de limão. Notas florais cítricas emanam de suas vibrantes pétalas, revelando sua beleza descomplicada. Livre, se abre para a vida como uma flor se abre para a primavera. Inspirada na essência leve da flor do limão. Essa fragrância floral cítrica é ideal para mulheres que carregam um olhar leve para a sua natureza. Contém óleo essencial de limão presente na fragrância. Eu, vocês sabem que eu gosto muito de aromaterapia e eu não senti nessa fragrância uma predominância fragrância do óleo essencial de limão. Eu senti uma fragrância floral delicada e curioso, né? No dia que eu usei, vocês sabem que eu tenho um jardim aqui em casa, logo que eu usei, começaram a entrar no meu quarto algumas abelhas. Isso acontece quando eu uso fragrâncias florais, né? As abelhas começam... Aliás, uma dica para vocês, né? Quando forem numa festa, ao ar livre, um casamento, agora a gente está em quarentena, é difícil ter um evento desses, mais um churrasco, enfim. Não use fragrâncias florais, porque pode ser que tenham abelhas e elas vão ficar rodeando você, porque fragrâncias florais imitam o cheiro natural das flores. E foi o que aconteceu quando eu usei da primeira vez essa fragrância. Uma abelhinha aqui em casa começou a... As abelhas são sábias, né? Elas sabem o que é bom. E ela começou a rodear. Eu saí, fui fazer uma compra na rua, na frente tinha uma praça. Quando eu saí do carro, outras abelhas vieram atrás de mim. Então, assim, não que vocês vão correr o risco de serem perseguidas por abelhas quando usarem essa fragrância. Não. Eu quero dizer, só quero deixar claro que é uma fragrância floral muito natural, muito próximo do natural. Então, sentindo aqui a minha flor natural de limão, do meu pé de limão, eu vejo muita semelhança com a flor de limão da L'Occitânia Brasil. Minha percepção, no geral, gostei muito. É uma fragrância elegante, um toque seco e com uma fixação, além das que eu já testei da marca. Porque os florais, eles são menos voláteis do que os cítricos, né? Então, eu já usei muito capim-limão, capim-limão-tangerina e até a flor de carambola, né? E eu achei que a fixação dessa fragrância superior às outras, né? Ela fixou mais na minha pele. E eu senti lá no finalzinho, quando a evolução, quando a fragrância já estava quase acabando e durou mais ou menos umas seis horas na minha pele, um leve toque do mel, que é a essência da flor mesmo, né, gente? Então, eu senti lá no finalzinho, mas nada enjoativo, nada doce. Essa fragrância é zero açúcar, tá? Pra aquelas pessoas que, como eu não gosto muito de fragrâncias doces, uma excelente pedida. Então, gente, olha, faz tempo que eu não faço vídeo, eu não sei se eu fiquei... Se foi muito confuso a minha resenha, mas pontos principais. Não tem o cheiro de limão característico que existem nas fragrâncias, na maioria das fragrâncias cítricas. É uma fragrância floral com um toque seco. Eu classificaria ela como floral amadeirado. Deve ter aqui um toque amadeirado bem interessante pra preservar tantas horas. A fixação dela ser tão boa e pra ter esse toque seco, né? E ela é inspirada totalmente na flor do limão, né? Que eu trago aqui, a florzinha do meu pé de limão, pra configurar esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Desejo a vocês tudo de bom. Protejam-se, né? Ainda estamos numa fase muito crítica da pandemia. Mas, apesar de tanta tristeza e hoje completam 100 mil vidas perdidas, né? Pra essa pandemia que é lamentável. Os números vão banalizando e a gente vai perdendo a noção da gravidade. Talvez só se a gente começar a se recordar quantas pessoas queridas ou que a gente admira faleceram nesse período, né? Então, cuide-se. Cuide daqueles que vocês amam, né? Protejam-se, tá bom? Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Uma semana perfumada a todos. Tchau, tchau.